Olha aí, entrou peixe bom aqui galera, olha isso, peixe bom velho. Olha aí, tupunarezão, traíra não briga assim não hein, vamos ver o que é isso aqui, chama traíra meu irmão, poxa valente todo hein, poxa que arrancada ela deu na isca galera, me enganou hein safadinha, bora, 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 bora. Peraíra, traíra de novo cara, olha isso, calma, 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 calma. Calma aí que eu vou te solta, calma aí, calma aí, vamosate lá, leif aí cachorinha. Olha aí Olha aí pessoal A vida Olha aí Olha aí cara Olha o primeiro Aventu Primeiro Tucuna É novinho Ó Novinho Olha aí galera Filhotinho aí Pra vida safadinha Oxigena ele Desceu Pra dar diversão aí pra galera Vamos embora pro próximo gente Porque aqui tem grande Aqui tem grande galera E aí gente? Dá uma de doide aí Será que enrola? Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí Olha aí A traíra não resistiu Na loca aqui Olha isso Mais uma traíra Quase que ela me pega Aí galera Levar pro senhorzinho ali Que ele disse A traíra que você pegar Pode trazer Então Essa tá novinha Vamos soltar essa Olha aí Aí vai pra vida Vem ver se tem mais aqui Vamos ver Olha aí Olha aí Olha aí Olha o peixe Pessoal Tô vendo vocês Como elas estão Atacando no fundo Atacando no fundo galera Saira hein Olha isso Sairainha cara Bora Olha aí Olha aí Que peixe bonito galera Entrou um tucuna hein Aqui é pressão Na ponta da linha galera Nossa senhora Que peixe lindo cara E a vara bebendo água aqui Se não ele vai Escapar cara Vai meu amigo Vai meu amigo Calma 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 Show Olha aí Que peixe bonito cara Que tucuna lindo Galera Olha isso Que coisa linda Aí pessoal Mais um aí pessoal Pra vida aí gente Pescaria top Desce Vai crescer mais ainda Cheirinho Embora Olha aí Entrou peixe bom aqui galera Entrou peixe bom hein Olha isso Peixe bom Véio Eu vou passar igual aqui Vou pegar o bruto Olha que peixe bom galera Gente do céu Que peixe bonito Poxa Poxa Pera aí Aí galera Medição aí Aqui tá meio ruim Galera Coladinho ali Aqui 38 cm Beleza Beleza Peixe bom hein Olha aí Que peixe bonito galera Tirei uma foto com ele aqui Pera aí Galera Peixe bom saiu hein Pense num bruto Pense num bruto Pense num bruto Pessoal Peixão bonito hein Valente 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 Saiu naquela isquinha ali ó King Shed Marinha esporte Marinha esporte Fica top Será que é um peixe galera Isso aqui É um peixe E eu pensando que era Um enrosco Cara Olha Que isso aqui hein O fundaré Meu irmão Vem pra cá Vem Agora esse eu vou soltar Gente Esse tá Esse tá novinho hein Calma aí Calma Calma aí Meu amigo Eu pensando que era Um enrosco velho Se tratava de um tucuna Olha isso Aí pessoal Aí pessoal Esse vai pra vida hein Ó Tá maior que um palmo Pouca coisa A vida vai Crescer Crescer pra nos dar alegria Beleza gente Vamos atrás dos grandes A tentação né gente E eu não vou tentar Dar umas arremessas ali Vou sim galera Vai puxar uns tucuna aqui hein Pelo menos uma traíra Vai sair aqui Isso aí Quase velho né Olha o lugarzinho Pouca marola Bora lá Tá bom gente Vamos mais pra frente Vamos ver Olha aí Olha aí Vem pro peixe Pessoal Falei pra vocês Que eu ia puxar um peixe Aqui Olha aí galera Traíra e boa hein Essa vai pro poroa Olha aí galera Vou pro fora Olha aí Que traíra boa gente Olha pro meu amigo ali hein Olha aí Calma calma Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o peixe aí galera Olha o peixe aí galera Chave de ouro Uma traíra cara Tucunaré Meu irmão É um tucunaré Cara King Shed aqui Arrebentando hein Olha aqui Tucunarézinho lindo galera Olha aí Um bocudinho cara Olha aí Olha aí Olha aí O bocudo gente Tucunarézinho ó Bem pretinho Uma isca de fundo Pra vida vai Quer descer não é Desceu galera Vou puxar o pai deles aqui Simbora pessoal Simbora pessoal judaüst Weisレfrom Roar Imagina É um tucunaré